Nas tendências em empreendedorismo digital, eu selecionei duas tendências que eu considero muito relevantes para o momento e também úteis para todos nós, que são a diversificação de oportunidades e o impacto social. Então vamos lá ver cada uma delas em detalhes. A diversificação de oportunidades refere-se à exploração de várias áreas de negócios ou mercados. No contexto do empreendedorismo digital, isso pode significar a criação de vários fluxos de renda através de diferentes canais online, como vendas de produtos, serviços de consultoria, publicidade, patrocínios, entre outros. Para empreendedores individuais do ensino online, isso pode significar a oferta de uma variedade de cursos ou programas de treinamento, cada um atendendo um público-alvo específico ou a uma necessidade específica de aprendizado. E eu acho muito importante que a gente pense nessa diversificação de oportunidades, tanto de negócios quanto de geração de renda, mas também de oportunidades de ensino e aprendizagem, para que a gente se liberte dessa necessidade de focar em somente um produto, um serviço, um nicho. Existe sim a possibilidade de ter vários cursos, de oferecer várias modalidades de ensino, de ter ao mesmo tempo um curso online gravado ou vários cursos online gravados, ter cursos ao vivo, ter e-books, guias, materiais digitais que nós podemos comercializar, como dar aulas presenciais ou aulas particulares ao vivo ou oferecer mentoria ou consultoria. Não existe mais a diferenciação entre o online e o offline. Essa diferenciação, ela simplesmente não cabe mais no ensino e nem no empreendedorismo, tá? Então, nós podemos sim ter diferentes canais, diferentes produtos, diferentes serviços. Por quê? As pessoas também aprendem de maneiras diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas têm objetivos diferentes, a disponibilidade de tempo é diferente entre os diferentes grupos e nós podemos sim criar oportunidades de aprendizado para cada um deles dentro da nossa área de atuação. Então, não vamos nos limitar, vamos aproveitar essa diversificação de oportunidades. Outra tendência que chegou para ficar é o impacto social. As pessoas estão se importando cada vez mais com o meio ambiente, com a saúde, com problemas sociais e com salários justos. Então, nós precisamos sim pensar nesse impacto. E o impacto social não é somente salvar os golfinhos. Não, impacto social também é um impacto direto no grupo em que as pessoas convivem, na comunidade em que as pessoas convivem. Então, por exemplo, eu, um dos meus grandes propósitos, tanto na Udemy quanto na escola, é praticar preços acessíveis para que todos possam aprender se quiserem. Esse é o impacto social que eu procuro dar possibilidades para que todos possam aprender e não somente quem tem muito dinheiro. E cada pessoa pode pensar no impacto social que ela quer trazer e deixar claro isso para o seu público, é claro, tá? Então, o impacto social refere-se à influência positiva que uma empresa ou indivíduo tem na sociedade. E aí, a gente já pode pensar qual é a influência positiva que nós queremos trazer para a sociedade, para a nossa sociedade, para a comunidade onde nós estamos incluídos. No contexto do empreendedorismo digital, isso pode significar a criação de negócios que não apenas geram lucro, mas também contribuem para a solução de problemas sociais ou ambientais. Eu não sei se você já viu, mas existem plataformas, existem empresas, principalmente ligadas à educação, nesse caso, que elas oferecem para cada novo aluno, por exemplo, uma vaga para um aluno de escola pública. Ou, se é um curso para professores, para cada professor pagante, um professor de escola pública ganha. Isso também é um envolvimento social. Isso também tem aí um impacto positivo na sociedade, tá bom? Para empreendedores individuais no ensino online, isso pode significar a oferta de cursos ou programas de treinamento que ajudam os alunos a partir de habilidades que podem ser usadas para fazer a diferença em suas comunidades ou no mundo em geral. E agora pense, como essas tendências em empreendedorismo digital podem ser úteis para você e para o seu público? Como a diversificação de oportunidades pode ser útil para você no seu negócio e para o seu público? Qual impacto social você quer causar? Pense aí, porque daqui a pouco nós já vamos ver as tendências no marketing digital. Tchau.